Família. Fomos às ruas perguntar para as pessoas para que serviria a família. Vamos ver o que elas responderam. Para mim, família serve para te ajudar nos momentos mais difíceis. E não só nos momentos mais difíceis, também estar sempre contigo em qualquer hora da vida. Família serve para cuidar até quando estamos errados. É um grupo de pessoas que vai te apoiar independente das suas decisões, da sua orientação sexual, da sua vivência. Serve para ser um apoio emocional em todas as suas decisões, em todos os seus momentos. E é um grupo de pessoas que vai ser o mais verdadeiro possível com você e o mais carinhoso possível. Para mim, família serve para ensinar. Você aprende com todas as diferenças e com os jeitos das outras pessoas. Serve para acolher nos momentos mais difíceis, mesmo que a gente tenha discordância em questões políticas, de futebol, de opção sexual e de religião. Para mim, família serve como fonte de inspiração, uma base emocional, mas também me toca num local bem específico de dores. Eu perdi o meu pai muito nova, então essa dor segue comigo constantemente até hoje. Família serve para te dar o apoio necessário que você precisa em todas as situações que você tem na vida, todas as decisões que você tem que tomar e trazer tudo aquilo que você mais necessita no dia a dia, que seja amor, carinho e principalmente incentivo. Para mim, a família é o suporte, ela é a primeira demonstração de afeto que a gente tem na nossa vida e é por isso que eu acho tão importante. A família serve para ser a sua base nos seus momentos ruins, nos seus momentos bons, para te ensinar a ser uma pessoa melhor, para ter alguma coisa de errado na sua vida. Ela está lá de braços abertos para receber você no bem e no mal. Eu acho que a família serve para construir a gente como ser humano. Todas as nossas visões de mundo são impactadas por eles. Mesmo se a gente tiver opiniões totalmente diferentes, a gente tem essas opiniões diferentes porque a gente foi levado por eles até elas. É interessante porque, primeiro, há um grau de idealização bem grande. A família vai sempre te apoiar, a família te ensina isso, te ensina aquilo. É interessante que eles, acho que todos falaram bem da família, assimilam, dois, se não me engano, duas, assimilam a questão do respeito à orientação sexual. O que nem em toda família acontece. Mas é interessante se perguntar, tá, então se esses jovens que têm cara de que estão na faculdade acham a família tão importante, tá, onde que vem esse discurso da esquerda tão crítico à família? Porque na faculdade, o que eles devem ouvir sobre família é que é patriarcal, opressora, oprime a mulher, machista, certo? Ou a gente pode deduzir que existe também uma questão de que a família nessa idade, praticamente, na maioria dos casos, está pagando, inclusive, a faculdade. Eles são dependentes financeiramente da família, o que pode nos levar a uma suspeita meio marxista de como a infraestrutura determina a superestrutura. Essas críticas à família, esse segmento que critica a família por ser uma instituição opressiva, machista, amando do patriarcado, esteja restrita a um segmento de esquerda, não é? Um segmento limitado. Sem dúvida. Esse é um discurso, assim, a crítica à família, independente de algumas pessoas jurarem que tem a mãe comunista e uma excelente mãe, a crítica à família data de Marx e Engels, certo? A ideia de que a família repete a estrutura patriarcal capitalista. E repete por quê? Primeiro porque quer forçar a reprodução da força trabalhadora. Do modelo. Do modelo de força de trabalho. Depois porque quer garantir a propriedade privada e depois também porque quer inocular um desejo de estabilidade, não é isso? Que surge a partir do momento em que você tem uma família. Antirrevolucionário. Antirrevolucionário. E a União Soviética, quando instalou o regime marxista, era muito comum, inclusive no período stalinista, o estímulo dos filhos traírem os pais como antirrevolucionários e tal. Também na China comunista. Na China comunista, a mesma coisa. Então, assim, portanto, hoje a crítica à família na esquerda, ela é basicamente no ambiente de professores de humanas e de movimentos feministas ou grupos identitários de gênero. O barulho é esse. Mas você provavelmente vai encontrar tanto mulheres quanto pessoas de orientação sexual que não é nem homem, mulher clássico, certo? E você vai encontrá-los que vão defender a família do mesmo jeito. Vão falar bem do pai dele, falar bem da mãe dele. Porque, inclusive, você pode ter alguém que fala mal da família, mas acha que a avó é legal. Mas falar bem de família, pegando o que a gente acabou de falar, sendo a crítica à família um nicho da esquerda, gostar da família não virou uma coisa de direita? Fazer um discurso a favor da família é, normalmente, um discurso de direita. E direita, em muitos casos, evangélica. Bolsonarista. Evangélica. Identificado como pauta de costumes, como está na moda falar.